Boa DR Boa DR Boa DR Boa DR Boa DR Então, eu tenho essa facilidade de dizer que amo, de expressar o que eu sinto. Então, quando for para uma DR, fica ligada. Mas isso que a pastora está lembrando, que você falou antes, né? Da própria fila chegar para o pai, a sua sobrinha, né? E discutir a relação. Quer dizer, tem pais que não permitem esse movimento. É verdade. Não, nem dá. Porque se ela fez isso, ele tem um corredor que facilita. Isso. E tem pais que não deixam você chegar e falar, não, o que é isso? Nós aprendemos tanto com eles. Você está pensando o quê? Mas tanto. Eu aprendo com o João direto. Eu acho bacana, porque o meu irmão, ele é todo na dele, né? Meu irmão, assim, militar, aquela coisa de rir. E ela quer o rir, ela fala mesmo. Eu perguntei, como é que você se relaciona com o pai? Ah, meu pai, quando eu não gosto, eu mando a real para ele, na praia, sabe? Eu mando a real para o meu pai, eu achei aquilo o máximo. Tipo assim, eu tenho acesso ao meu pai. Ela disse, eu tenho acesso ao meu pai. Então, ela se sente amada. Se sente amada, é claro. Ó, eu estou aqui, é que assim, eu queria pegar exatamente uma versão aqui, na linguagem de hoje, de Mateus 7, 12, que é assim, para mim, uma máxima assim de Jesus a respeito de você, às vezes, querer do outro e não saber que o que você quer para ser iniciado pelo outro, você talvez precise, você precise semear primeiro na vida do outro. Então, assim, Jesus é fantástico. Aí, as pessoas pegam esses livros de autoajuda, o Paulo disso, o Paulo daquilo, o Paulo daquilo outro, e escreve isso que Jesus falou aqui, como se ele tivesse inventado. Nada a ver. Jesus falou primeiro, primeiro. Jesus disse assim, Mateus 7, 12. Eu quero um abraço, eu quero ser amado, ame, eu quero respeito, respeite, eu quero nessa DR ter e ser ouvida, ouça, eu quero nessa DR falar, deixe que o outro fale também. E a importância de você ouvir é que, às vezes, você ouve coisas que você fala assim, caramba, mas eu nunca imaginei que eu fizesse isso. Eu nunca imaginei que eu pensasse dessa forma. Eu nunca imaginei que... É uma forma de ter feedback, né? Então, é um feedback que você para, você pensa naquilo, você reflete no que eu falo, não, eu tenho que mudar nisso. Muito legal. O Espírito Santo me ajuda, porque eu preciso mudar nisso. E, olha, eu tenho vivido coisas que eu tenho pedido para o Espírito Santo me ajudar a mudar, e eu tenho visto o Espírito Santo me ajudando. Então, assim, não é pelas suas próprias forças, que, às vezes, você vai querer mudar por si próprio e você não vai conseguir. Mas, quando você pede ajuda do Espírito Santo, ele vem e te dá uma graça, porque você fala assim, meu Deus, onde você está fazendo isso? Mas que eu consegui fazer isso? Como é que eu consegui? E aí, quando o cara fiz, você fala, caramba, está vendo? Já foi mais fácil. Nas próximas, já vai ser natural, as coisas começam a acontecer naturalmente. Sabe o que a gente, numa DR, sabe o que eu acho lindo? E que a gente, às vezes, não se dá conta do poder, é o poder da escuta. Da escuta. O escutar, tem um grande aprendizado no escutar. A gente precisa ouvir mais, sabe? Ouvir mais. Tem muito crescimento na escuta. Eu acho lindo, eu estou lendo um livro, e o autor citou um outro autor, Albert Andrew, eu acho, e ele diz assim, que os alunos ensinam os mestres. Ou seja, fazendo com que a gente perceba que o João tem muito o que ensinar, né? Sim. E a gente pode viver essa troca. Verdade. Esse compartilhar. Às vezes, a gente entra numa discussão que a gente acha que sabe tudo, né? Verdade. E para, escuta, é, escuta, porque naquilo que você vai escutar, nossa, você vai aprender tanto. Sabe, vai poder... Não é, pastora? Isso. E quando a gente fala em discutir a relação, a primeira coisa, ai, vou falar tudo que está no meu coração, né? Ai, tudo que der vontade. Não. Eu ouvi, né? A gente sempre espera que o movimento seja do outro, né? Primeiro, que o outro venha, né? E a gente, muitas vezes, se recusa a dar o primeiro passo, a começar esse movimento. Quando a gente falou, muitas vezes, a gente espera que o outro levante e dê o abraço. Por que que eu não posso levantar e dar o abraço, abraçar a primeira? Com licença, né? Uau! Então, esperar do outro sem ter... A gente, muitas vezes, a gente precisa tomar iniciativa mesmo. Até para incentivar que o outro faça, né? É. Um abraço cura, né? Claro. Quanta coisa cura, né? Libertador, curador. A gente está com aquela coisa, sabe? Presa, retida, cheia de rancor. E chega num abraço. Quanta coisa faz isso. Eu acho que, e eu penso aqui, que a gente precisa entrar numa rota de se tornar um pouco mais mais flexível. Flexível. Eu vou entrar nessa discussão dessa BR, nessa discussão dessa relação e já vou aqui esquematizando que eu é que tenho que falar. Não, peraí. Relaxa. De repente, você tem que entrar não falando, mas ouvindo. É. Ou, às vezes, se você não fala nada, é hora de você falar também. Né? Porque, às vezes, a pessoa está ali, eu entro numa BR, só eu que escuto, só eu que escuto. Eu que escuto. Gente, eu que escuto tanto na hora de você falar também. É, é isso. Pensar, flexibilizar. Eu li que tem casais, por exemplo, que criam certas, vamos assim, formas de se comunicar. Eu li sobre isso. Aí diz que ele está, assim, numa festa, aí se apertar a mão, é alguma coisa que vamos precisar mais tarde, que me incomodou, né? Então, eu acho legal. De repente, para alguns casais, isso pode dar certo. Para alguns amigos, né? Tem mãe que olha para o filho, só olhar, já que a boca usa dele. Aqueles raios, sabe? O filho do marido, aqueles raios. Ai, que medo. Ai, que medo. Medinho, aí, dá medinho. Aí, dá medinho. O marido está sentado lá e vira assim. Ai, gente. Não precisa fazer nada. Tem uns sinais que... Já viu que deu ruim, né? Já deu ruim. Já deu ruim. Não tem jeito. A pessoa com os anos passados, ela te conhece já no olhar. É. Aí tem. Já deu ruim. E tem pessoas que discutem a relação, assim, no meio de uma festa. Eu, João Bernardo. Já sabe o negócio que tem. Falou o nome todo. O nome João Bernardo. Acabou. A minha mãe, a minha mãe, ela não falava, assim, o tom de voz dela era bem tranquilo, né? Mas ela, quando ia chamar a gente, que a gente já sabia que o negócio não dava seta, ela chamava o nome todo mundo junto. Márcia, Denise e Lau. Nossa. Ai, ai, é bom ir, porque... Calma, calma, calma. A Gabriela, fala aí. Você chamou ela de Gabi, né? Aí eu falava, Gabriela. Ih, meu Deus. Eu chamo o nome completo do vô, não. Agora, amiga, legal. É isso. A gente tudo está conversando, mas a Bíblia diz, né? Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, a gente parar também de só olhar o lado ruim de tudo, das coisas. E tem muita coisa linda na pessoa que está do nosso lado. Tem muita coisa linda. Muita coisa linda é na vida do teu marido, do teu filho. É que às vezes a gente quer cem e a pessoa só tem noventa e nove. Exatamente. Deixa noventa e nove. Deixa noventa e nove. Exatamente. Aquele um, você vai semear na vida da pessoa. Ah, pastora, mas aí está faltando dez. Semelha. E amiga, e foi com a pastorinha aqui. E tem pessoa que é cinquenta, tem pessoa que é trinta, tem pessoa que não é cem. E sabe, e eu que a pastorinha estava aqui ministrando, sabe? Fale mesmo, fala para o seu marido. Nossa amor, você está lindo hoje. Ai que lindo. Fala para o seu filho. Meu filho vai ser uma vez. Então, a gente tem que exercer isso. E a gente vai receber isso. Verdade. Olha, somos mulheres da palavra e Letícia já está ali querendo fazer uma DR. Só que a DR da Letícia é só a votação. Bota lá, Jordão. Bota lá, Jordão. Olha lá, a DR da Astora. Olha lá, a DR da Astora. Fica urgente? Dá lá, DR. Dá lá, DR, que a Letícia vai falar. Ela já está discutindo. Já tem urgente, o negócio é complicado. Deu muita para a gente. Quem é que vai então, pastorinha? Vai, pastora. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículo 2 e 3. Lindo. Lindo. Maravilhoso. Agora, pastorinha Márcia, é isso? Isso. Então, vai, pastorinha. Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente. Assim como Deus nos perdoou em Cristo. Lindo. Maravilhoso. É aquilo que você falou, né? Duda, ser generoso em elogiar. Você está linda com esse cabelo assim. Generoso. Ui, Jesus. Agora, quem é? Neide Pires. Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ai, que lindo. Deus é bom demais, né? Sim. Maravilhoso. Joyce Bernardo. Vamos lá. Faz o último versículo, então. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que time. 1 Coríntios 13, 1. Faz muito barulho, né? Esse metal que soa, hein? Tem que ter o amor. Tem que ter. Se não, só faz barulho. Não é só, como diz o texto da Bíblia. É só nuvem. Não tem chuva. E amiga, um professor meu disse o seguinte no seminário. Lá está vazio, também faz barulho, né? Então a gente precisa estar cheio do Senhor realmente, verdadeiramente. Entendeu? É verdade. Vamos para o intervalo e voltamos a chá. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.